Olá, tudo bem? Sou o Cesar e seja bem-vindo a mais um tutorial. Neste tutorial vamos ver como criar ícone com o menu drop-down. Portanto, vamos utilizar o ícone do bootstrap e fazer com que seja drop-down. Só lembrando, você pode baixar o código fonte desenvolvido nesta videoaula através do link disponível abaixo do vídeo. O modelo que vai ser implementado é esse daqui. Por exemplo, tem um ícone aqui, esse ícone de engrenagem, de configurações. Eu clicando em cima, eu posso fazer várias opções, por exemplo, cadastrar, gerar relatório e assim por diante. Por exemplo, caso eu tivesse algumas 15, 15 não, 10 funções, 10 funções fosse incluir com o botão. Quanto que não iria ocupar? Assim, quando eu coloco um ícone e torno ele um drop-down, simplesmente clico e abro todas as opções que o usuário possui. Para montarmos isso, vamos abrir o framework bootstrap. Portanto, abrindo o framework bootstrap, já podem ir em Get Started e fazer o download. Após vocês realizarem o download do bootstrap, descompactem o arquivo no servidor de vocês. Por exemplo, estou utilizando o AMP, dentro do AMP tem a pasta www e criei uma pasta aula. E nesta pasta aula eu coloquei tudo que veio lá do framework bootstrap. Lá no CSS tem várias pastas. Eu somente deixei o bootstrap.me, porque vou utilizar somente esse. E também o JavaScript. Tem mais dois arquivos e somente eu vou deixar esses dois aqui. Portanto, depois que vocês realizarem o download, vocês descompactem aqui os arquivos que há dentro do framework. E o fonte vocês deixem, porque é através dele que vamos colocar os ícones. Depois que vocês descompactaram, descendo aqui para baixo no bootstrap, eu tenho um exemplo básico. Então, ó, template básico. Copiem esse template básico. Esse template básico aqui, quando vocês copiarem, vai ser igual, parecido com esse daqui que eu já coloquei aqui. Só a diferença é que eu mudei a original aqui em inglês. Eu coloquei PTBR, português Brasil. E aqui eu peguei, ó, uma div do próprio bootstrap para centralizar o conteúdo. Se formos aqui, ó, template básico, exemplos, quer dizer, e se eu abrir esse daqui, ó, bootstrap.me, abrindo ele, e botão direito, exibir código fonte. Então, ó, podemos ver essa div, não, essa div, essa div aqui que eu copiei, certo? Copiei essa div e colei aqui para centralizar, ok? Agora sim, vamos pegar um ícone do próprio bootstrap. Vamos pegar um ícone, voltar no menu superior aqui, e vamos em componentes. Eu vou pegar aqui um ícone. Então, está aqui, ó, o ícone. Eu vou pegar... Esse aqui. Vou copiar e vou colar aqui. Peguei o ícone. Agora eu vou pegar... Um outro modelo de ícone. Então, aqui eu vou pegar o configurações. Por exemplo, esse aqui. Configurações. Copiando ele, portanto, eu vou copiar aqui o 1. E vou substituir aqui o pesquisar. Simplesmente colei. E agora eu posso colocar uma cor aqui, por exemplo, text. Suces. Para ficar da cor verde. As cores eu pego daqui, ó. Por exemplo, quais são as cores que o bootstrap fornece? Esse é o default, o C que é o cinza, o primary azul. São essas cores aqui que ele fornece. Eu coloco só essa palavra aqui, qual está em cima do botão. E ele já faz com que fique da cor. Então, aqui vai ficar verde. Vamos ver. Está aqui, ó. Nossa configurações da cor verde. Vamos fazer mais um item. Aqui, vamos fazer com que ele fique maior. Porque ele está muito pequeno. Vou colocar, então, aqui. B, T. N de botão. E o L, G de o tamanho. Se formos ver aqui, ó. Ficou esse tamanho aqui. Se formos ver aqui nesses botões. Aqui, exibir o código fonte. Temos aqui os botões. Então, ó. Temos os tamanhos. L, G, S, M, X, S. Então, são esses tamanhos aqui. E eu defini como L, G. Então, ficou. Agora ficou mais legal. Ok. Já está aqui. Agora, para criarmos o menu drop down. Então, eu vou voltar aqui no bootstrap. E vou aqui, ó. Drop down. E vou copiar este exemplo aqui. Então, vou copiar. Clicar em copy. Já vou colar aqui abaixo. E dentro desse, nesse, nessa div aqui. Que eu vou começar a fazer o nosso menu drop down. Vamos ver como que ele está atualmente. Está aqui, ó. Nosso drop down, certo? Esse é o botão drop down que eu abaixei agora. Só como ele está fora da nossa div. Eu vou recortar. E vou colocar aqui para ficar dentro do container. Para ele ficar centralizado. Ficou mais legal. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de ficar esse botão. Eu vou colocar com que esse ícone seja o menu drop down. Fazemos isso. Eu vou agora. Aqui. Substituir para spam. E aqui. E aqui. Vou apagar. Vou colocar isso daqui. Typebuto não vou deixar. E aqui eu vou apagar. Vamos ver como está ficando. Pronto, ó. Já está funcionando o nosso ícone como drop down. Clico em cima. E ele já está funcionando. Legal. Então, já ficou bem interessante. Quais são as situações que eu vou utilizar? Por exemplo. Aqui eu poderia ter um cadastrar. Aqui eu poderia também ter um gerar relatório. Relatório. PDF. Vou tirar esse separador. Esse divisor. Esse daqui eu vou tirar. E mais algum relatório. E mais algum relatório. Vocês viram como que funciona. Agora eu vou pegar esse modelo. E abrir da aula anterior que havíamos criado. Havíamos criado na aula anterior. No vídeo anterior. Como utilizar esses ícones. Eu vou colocar agora esse configurações. Eu vou colocar deste lado aqui. Por que que eu vou colocar aqui? Porque aqui, por exemplo. Eu tenho visualizar, editar e excluir. E aqui eu vou colocar é o configuração. Para colocarmos aqui. Eu vou abrir. Minha página índex. Abrindo página índex que foi criado na aula anterior. Na qual tem a conexão com o banco de dados. Está incluindo o arquivo conexão. Está selecionando os dados no banco de dados. Na tabela usuários. E aqui abaixo do usuários. Que eu vou colocar para ele incluir o nosso ícone drop-down. Vamos incluir este ícone aqui. Para fazermos isso. Eu já vou aqui. Posso pegar um exemplo. Por exemplo. Aqui. Se formos ver. Eu tenho minha div class 1 linha. Portanto eu vou copiar ela. Já vou colar aqui. Já vou fechar essa div. Depois. Se eu for aqui em template básicos. Se eu for aqui em get started. E se eu for aqui em exemplos. Eu tenho. Esse aqui do carrossel. Se eu abrir aqui do carrossel. Eu tenho esse modelo aqui. Se eu diminuir o tamanho. Aqui. Podemos ver. Está do lado direito e esquerdo. Eu vou exibir o código fonte. Eu poderia utilizar. Esse item aqui. Para colocar do lado esquerdo. Quer dizer. Do lado direito. Cadê? Aqui. Poderia utilizar do próprio rodapé. Essa classe aqui. Mas ao invés de eu fazer isso. Eu como não vou colocar do lado esquerdo. Por que que não vou. Do lado direito. Por que que não vou colocar do lado direito. Quando eu clicar aqui. Ele vai. Ficar aqui uma parte para fora. Eu vou colocar deste lado. Portanto. Para fazer isso. Agora que eu coloquei linhas. Eu simplesmente. Agora eu copio. Esse nosso drop down. Vamos ver como que ele fica agora. Salvei. E vamos ver aqui. Está aqui. Configurações. Está aparecendo. Cadastrar. Gerar relatório PDF. Gerar relatório Excel. Portanto. Caso eu tenha uma lista. Por exemplo. Aqui. Que eu listei. Vou listar. O endereço dos usuários. Ou dos clientes. Aqui. Eu poderia estar fazendo as ações. E aqui. Eu tenho a configuração. Quando não é exclusivo. A um único. Usuário. E sim. Todos os usuários. Por exemplo. Quero cadastrar um novo. Então. Vou ter aqui um link. Cadastrar. Quero gerar um relatório Excel. Então. É um. Não é exclusivo. De um usuário. É genérico. Geral. Portanto. Nesta aula. Era para. O objetivo. Era criar este. Icone. Dropdown. E ele já. Está pronto. Viram como que é fácil. Utilizando o. Bootstrap. Só lembrando. Caso queiram baixar. O código fonte. Desenvolvido nesta videoaula. Pode ser baixado. Através do link. Disponível. Abaixo do vídeo. Gostou do vídeo. Inscreva-se. No canal. Para receber. Mais tutoriais. Transcrição e Legendas Pedro Negri